Dois ovos, três quartos de uma xícara de 150 ml e a massa pronta. Isso, muito bem! Êêêêêê, botou tudo, muito bem! Agora a gente vai botar todas as coisas. Isso. Isso, muito bem! Isso, parabéns! Agora tem que pegar... Isso! Que menino bonito! Olha que lindo tá ficando, gente! Hum, deve tá gostoso, né, filho? Faz X! Olha aqui! Vida! Olha que menino lindo, gente! Fazendo bolo com o Rafael! Vai, nem precisa dizer pra ele que ele sabe fazer tudo, gente! Olha que massa bonita! Hum! Você sabe o que tem que fazer? Filho, tem um jeito mais rápido! Vai, vida! Isso! Tá bom! Você quer fazer assim? Faz, vida! Esse é o de uma certa juntinha! Mas tá tudo bem! Não vai demorar um pouquinho mais, né, filho? Caminhão! Léo, caminhão! Ele tá indo levar, gente! Tem que botar aqui, filho? É? Aqui! Tá bom! Observação, gente! A gente tá desligado, tá? Em 200 graus, tá bom, pessoal? Isso! Então, pessoal, o bolo do Rafael cresceu bastante! O bolo do Rafinha ficou! Ó, filho! Ele é o caminhão! O bolo do Rafinha fez! O bolo do Rafinha fez! O bolo do Rafinha fez! Que delícia, pessoal! Melhor parte do Rafinha! Tá gostoso o bolo que você fez, filho? Olha! A titia fala, tá uma delícia! Minhão, minhão, minhão! Que delícia, vida! Está super aprovado, pessoal! O bolo do Rafinha fez! X! Aham! Que bolo delicioso! Aham! X! Cadê o Léo caminhão? Achou!